Eu vou começar dizendo que há, de fato, na base do governo Bolsonaro, alguns parlamentares que me parecem estar em outro planeta ou vivendo outra realidade, estabelecendo uma guerra cultural não apenas com a esquerda, com o povo, mas com os fatos, com os fatos. Nós estamos, vou repetir aqui o que disse há pouco, nós estamos chegando a 2 milhões de infectados, isso considerado a subnotificação, podemos estar entre 8 e 12 milhões de infectados. Estamos com quase 75 mil óbitos, onde também há subnotificação, podemos já ter ultrapassado os 100 mil. É o segundo país do mundo em número de infectados, responde por 80% das mulheres grávidas e puérperas que morrem no mundo de Covid-19 e nós temos uma absoluta orfandade política, sanitária, econômica e de humanidade deste governo. Terceiro ministro da Saúde, sendo que esse é interino, já o quinto ministro da Educação, o quinto secretário de Cultura e ainda ingerências e nomeações no governo que violam a Constituição e as leis da administração pública. Me parece que esses deputados desconhecem que quem está com dificuldade na pesquisa não é a esquerda, muito menos o que eles odeiam tanto, que são os comunistas, como eu, por exemplo. O problema deles é que eles não conseguem observar a redução e a fragilização e a queda absolutamente rápida do governo Bolsonaro no apoio popular, que é grande, cada vez mais frágil e seu isolamento absolutamente crescente, inclusive em setores empresariais do país, que não conseguem enxergar neste governo saída, soluções. Nós sabemos que o capitalismo contemporâneo, nesta fase mais perversa, ele se concentra, de fato, no poder e riqueza do capital financeiro. Não reconhece setores produtivos, ele não reconhece legislação trabalhista, não conhece soberania dos estados nacionais, não conhece nada disso. Mas é importante dizer que há uma contradição aguda do capitalismo atual entre o seu desenvolvimento e a democracia, porque sua agenda é muito excludente, é muito restritiva. Nos países capitalistas mais desenvolvidos, está caindo essa ficha. E no meio de uma pandemia que está matando milhões de pessoas e que está fazendo com que as economias se recomponham no próprio sistema capitalista, eles indicam o papel do Estado. O papel do Estado como o grande instrumento de desenvolvimento e de regulação, inclusive, do próprio mercado. O único lugar que não consegue conceber esta política de que o Estado precisa ser mais forte, de que ele precisa ter os seus instrumentos estratégicos, precisa desenvolver emprego, precisa gastar, gastar dinheiro para salvar vidas, para gerar emprego e para proteger os empregos, para gerar proteção social, seguridade, é aqui no Brasil. Não há esse encaixe no raciocínio nem de Bolsonaro nem de Guedes, que continuam fazendo uma política criminosa de exclusão de uma maioria, inclusive a maioria negra nesse país, estimulando o trabalho precário, aprofundando reformas trabalhistas, aprofundando retiradas de direitos, para garantir o seu curso completamente na contra-maré do raciocínio, do bom senso e da própria legitimidade. É bom dizer que a ONU, esse ano, em meio à pandemia, soltou um relatório, pela primeira vez um governo é acusado dessa forma, dizendo que essas chamadas políticas de austeridade estão causando risco de vida, que é necessário gastar recursos públicos para superar a desigualdade e a pobreza. Nós estamos com muita celeridade chegando a julgamento em tribunais internacionais. Então, isto não é algo que possa se simplesmente desconhecer, fazer de conta que não existe. Ontem, senhor presidente, entrou na Câmara mais um pedido de impeachment, assinado por centenas de entidades, celebridades, e feito por juristas de renome nesse país, Mauro Menezes, Carol Proner e outros. E diria, esse pedido de impeachment tem muita solidez, como outros que nós, inclusive, os partidos aqui assinamos. E dentro dos crimes, e tem vários, eu assinalei vários aqui, não entro nem nos crimes sustentados exatamente por uma análise profunda da Constituição, que são todos eles, mas não entro nem aqui nas falas mais genéricas, mas coloco muito pontualmente algumas das questões fundamentais. Agrega-se, inclusive, ao raciocínio desse pedido, os crimes de corrupção desse governo. Esse é um governo corrupto. Não adianta negar. É um governo que, inclusive, usa dinheiro público para fazer a pulsão do gabinete do ódio, que estimula o ódio, protege o ódio, faz aumento de armamento de milícia. Isso me lembra os integralistas que nem estavam no poder na década de 30, mas me lembra as milícias de Hitler, que, inclusive, saíam com tochas para queimar livros dos judeus, como Einstein, por exemplo, como Freud. Essa é uma realidade que identifica este governo com características fascistas claras, de pulsão pelo ódio, pela violência, armando milícia, construindo uma guarda paramilitar e tentando fazer disso um instrumento de maior ruptura democrática do Brasil. Agora, há crimes de corrupção. Isso é crime de responsabilidade, uso de dinheiro público para o gabinete do ódio, intervenção em Polícia Federal, como foi feita a denúncia, e tantos outros crimes contra a vida. Estamos, nesse momento, com um crime contra a vida, em meio à pandemia. O comportamento errático do presidente da República, estimulando o não distanciamento social, retirando políticas sanitárias em vigor, não repassando o dinheiro do SUS, que ele tem direito, reduzindo esse repasse, atrasando o repasse aos governadores e prefeitos, dificultando a aplicação de uma política pública, não só para as mulheres, para os povos indígenas, para os povos quilombolas, mas a sociedade brasileira. Fazendo uma distribuição estimulada de cloroquina, passando a ilusão de que previne ou cura, quando não há evidência científica, mostra exatamente o oposto. Queremos saber por que essa compra, com recurso público, em cima de que interesses, certamente não é o interesse científico. Então, há muitos crimes para serem apurados. E, de fato, quando o ministro Gilmar Mendes se posiciona, que genocídio, além de extermínio, eu conheço bem o dicionário, que o deputado que mandou a gente voltar para o banco escolar, ele precisa voltar, porque o genocídio é extermínio de grupos nacionais, raciais ou étnicos, ou também causar extrema lesão grave à integridade física e mental do seu povo. Este governo tem prática genocida, sim, por todas as ações, por todas as omissões e por todas as induções à contaminação e ao óbito no Brasil. Quero aqui colocar muito claro, presidente, que nós queremos que o Supremo continue suas investigações sobre os crimes de corrupção, que são cada vez mais nítidos, de corrupção. E também, quando o líder do governo fala de fake news, por favor, punir quem financia e quem faz fake news é uma exigência do Brasil, num projeto correto, num projeto justo, sem invadir a liberdade ou privacidade ou a liberdade real de expressão, mas impedindo notícias mentirosas que induzam a comportamentos da pandemia ou mesmo que manchem reputações ou arrisquem a vida das pessoas. Fake news se faz contra nós todos os dias. Fake news se fez contra o projeto da deputada Alice Portugal e a deputada Sâmia, dizendo que eram projetos que tratavam de direitos sexuais e reprodutivos. Nós estávamos tratando de violência. E parlamentares fizeram isso. O presidente Bolsonaro vai para atos públicos que pedem AI-5, que pedem intervenção militar, que agridem o Congresso Supremo Tribunal Federal, dizem que ele não tem nada a ver com isso. Como assim não tem nada a ver com isso? É um presidente que estimula a ruptura democrática. Censura nas artes. Temos vários exemplos. Influenciando em financiamento, olhando o conteúdo dos filmes, o conteúdo das peças. Censura clara na área da cultura. Racista na Fundação Palmares. Desqualificação do IFAM, que os gestores que lá colocaram. Descumprindo as regras e as qualificações. Ora, nós estamos vivendo uma era, a pior era desse país, em termos de governo no comando desse país. Destruição do Estado brasileiro. Privatizações de todo lado. Sinceramente, presidente, nós precisamos avançar, não apenas com a apuração do Supremo, mas também com a apuração dentro da Casa. Mais uma vez, eu reivindico a Comissão Parlamentar de Inquérito. Mais uma vez, a gente pede para fazer a investigação dos crimes deste governo, para que a gente tenha uma atitude concreta que a sociedade tanto demanda. E, por fim, quero pedir aqui que, de fato, a gente vote já o Fundeb e que a gente também inclua na pauta dos vetos, os vetos ao PL indígena, como também ao veto do uso de máscaras. Eu acho que... E os vetos da 936, que são absurdos, contra os trabalhadores brasileiros. Então, nós temos pautas de veto, precisamos incluir, e pautas positivas, como, por exemplo, a pauta do Fundeb. Mas eu não quero esquecer, presidente, de pedir que a gente instale a CPI. Essa é uma demanda. Tem vários pedidos e nós precisamos fazer a CPI para investigar os crimes de corrupção e de violação constitucional do governo Bolsonaro. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente.